Aqui no Depósito de Jovalho a gente sempre encontra as melhores ofertas. E agora, comprou, concorreu. É a promoção casa mais premiada. Como funciona, Gé? A cada R$ 150,00 de compra você concorre 39 TVs de 32 polegadas e 3 motos Suzuki. E não para por aí, porque também tem carro. Tem um carro zero quilômetro Nissan March. E quais são as ofertas da semana? Teira 2,44 por 1,10 e 29,90 cimento montesclados para a partir de 18,90. Tudo isso você só encontra onde? No Depósito de Jovalho. Então, esperando o que? Vem pra cá agora. Qual o endereço? A Vinícius da Jardim, 6091, telefone 3917 1746. Depósito de Jovalho. Caliça, eu sonho aqui.